Neste momento, senhoras e senhores, no Caldeirão, está começando o Lata Velha no Caldeirão! Espera aí que tem mais um pouquinho! Tchê! Olha a Brasília, olha a Brasília! Uhul! Galera, ai, ai, ai! Oh! Robin! Robin! Tá por que você tá de Robin? Brasília, Robin, Mamonas! Ah, Mamonas Assassinas! Isso! Opa, tá maneiro, hein? Mas você tá feinho, hein, meu? Ô, mas vocês não tão de acordo não, essa osopia de vocês aí, meu? Pra não se pegar! Vai, mamona! Aê! 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 A nossa ideia é deixar a Brasília, 1978 do Março, mais moderna e com jeito... Que pena que dá dor nas costas, porque o lixo é baixinho, nadando com graça, fugindo da caça, dos homens humanos, que imaginem só como é, que transpassam desse churrasco de bosta. Música Senhoras e senhores, estamos de volta direto da armazenagem do estúdio E, mais um Lata Velha, Março, usa com saúde, seu carro. Música Motor retificado bicombustível, bateria de alta performance, pintura flake que brilha com a luz do sol, vidros anti-vandalismo, travas elétricas, pneu Goodyear lameiro, Som de alta performance, faróis Angel Eye, Santo Antônio, com estepe do lado de fora e bagageiro com ferramentas para trabalho no campo. Este é o seu novo carro. Olha lá, ó. Tá? Ele vai abrir o estepe, aí você abre. Música Aqui, desculpa. Música Motor todo pintadinho, retificado, bateria de alta performance, tá lindão, funcionando redondinho. Tá muito, senhor. Vai lá que eu vou te mostrar o motor, pode rodar mais. Pode rodar. Aí, segurou. Dá uma olhada aqui no motor. No motor, não, o motor tá lá. É. Aqui na frente. Música Obrigadíssimo. Olha a frente aqui, ó. Música Pedaço do som tá aqui, uma luzinha pra dar um charme à noite, caixa de ferramenta, ferramenta, lanterna, facão, tudo que você precisar você coloca aqui na frente. Nossa, tá demais, tá muito bonito. Tá demais. Filharada quer vir ver? Vem ver. Como é que chama o filho caçula ali? João Vitor. Vai lá, João. Vai lá os filhos, dá uma olhada no carro dentro. Pode olhar. Olha lá, olha lá, que ficou bonito. Música Não tá lindinho. Música Eu tenho um carrinho que já foi tão bonitinho, é do ano de 70 e tal. Agora tá quebrado, galera, esperro, já li o motor. Já não pega mais. Lata velha, estou sempre do teu lado. Não quero carro zero, quero você reformado. Lata velha, do meu coração. Lata velha. Lata velha. Lata velha. Lata velha.